São mais de 45 dias de sofrimento para esta mãe. A minha vida está sendo tomar remédio para acalmar a minha alma dentro de mim, o meu coração. E choro até dormir, até dormir, porque eu oro muito para Deus, para Deus dar uma posição para saber onde esse meu filho está. Porque ele não é disso, ele não some assim, ele sempre liga para mim, sempre me dá notícia dele, sabe? Ele nunca fez isso na vida, nunca. Aí por isso a minha preocupação maior é essa. No apartamento era só ela e ele. Todo mundo no condomínio conhece ele aqui, sabe? Então é muito assim, é difícil porque é a corda do meu coração, é o único filho que eu tenho. É desesperador. Até que ele resolveu tentar a vida em outro lugar. No fim de novembro, Murilo volta para casa. Passa alguns dias com a mãe. No início de dezembro, no dia 3, ele sai de Goiânia de volta para Alto Paraíso. Todo dia ele e a mãe trocavam mensagens pelo aplicativo de mensagens. No dia 3 eles conversaram, no dia 4 eles conversaram e a última conversa, a última troca de mensagens se deu no dia 5. Depois disso, Murilo não responde mais a dona Suelena. Ela fica preocupada. No dia 7, ela liga. Depois de dois dias sem contato com o filho, ela liga para esse pessoal lá em Alto Paraíso, essas pessoas que estariam com ele. A conversa deles foi uma conversa difícil de acreditar. Eles disseram que do nada o rapaz de 29 anos teria dito que iria embora dali. Que pegaria uma carona na rodovia rumo a cidade de Alto Paraíso e de lá compraria passagem para voltar para Goiânia. Essa é a última informação que a mãe tem do filho. Eu não estou tendo coragem de nada, sabe assim? Sabe o que é nada? Nada assim. Eu fico tremendo, eu choro o tempo todo. Aí tem hora que fala, oh meu Deus, dá-me força. Porque eu não estou suportando, não estou aguentando mais. É porque é desesperador para uma mãe que tem só um filho, um único filho, e não sabe onde está. Se está bem, se está vivo, se está morto. É assim, é muito desesperador. A família conseguiu contato com pessoas que estavam com ele lá. Nas mensagens por aplicativo, nada que ajude a solucionar o mistério. Só conversa desencontrada. Do nada assim eu fui, né, que pediram para falar para mim e eu fui. Mas aí acho que eles falaram, estava todo mundo lá na hora que eu cheguei. Aí eles falaram, oi, entra, inclusive se você quiser ficar aqui para você ajudar a gente a procurar. Eu falei, não, eu não posso ficar não, eu só vim saber a notícia do meu filho. Aí ele falou, não, a gente já foi na delegacia, deu queixa. E tem um rapaz procurando na mata de moto. Aí, e nada, até então ninguém dá notícia de nada. Atordoada, a mãe faz um apelo. Oi, meu filho, aqui é sua mãe, meu filho, aonde você estiver, meu filho. Dá uma notícia para mim. Eu estou desesperada. E aí Obrigado.